Você é óbvio que nunca falaria nada daquilo. Já. Então entenda que o mínimo que a gente, se a gente sair, o mínimo é que a gente for exemplo aqui dentro. Que é o legado do ser humano. Você me falou isso. Não é o que a gente vai ganhar, se é o prêmio, não é nada disso. Não foi você que me falou isso? E a Kay elogiou o Gustavo, o caráter dele. E ele sempre fez tudo de coração. Que o caráter do ser humano, os valores são únicos. Mesmo que eles saírem terça-feira, que eles não ganharem o prêmio. O importante é que eles deixaram o legado dele. Ele foi homem o suficiente e teve caráter. E tratou ela como uma verdadeira princesa. E isso que o homem tem que ser sempre. Não ser mau caráter. Que nem o Gabriel. Que até agora ele está falando que ele não fez nada disso. Que jogaram por terra. Uma palavra só que ele falou. Que é cotovelada na boca da Bruna. E ele está alegando que foi só isso. Mas a gente que acompanha aqui. A gente viu que não foi só isso. Corre até pra cá pra você ver. Assistir todos os vídeos que Gabriel maltratava a Bruna. Eu fiz tudo. Porque aqui eu acompanho 24 horas. E mostro tudo pra vocês. Então corre pra cá. Assista. E fique ligadinho nos próximos vídeos.